A gente fala aqui do posto da Polícia Rodoviária Federal na BR-060 em Anápolis, que vai até Brasília, né? Já começou essa operação da Polícia Rodoviária Federal desde amanhã, que eles já estão aí em várias rodovias, não só do Estado, mas do Brasil, fazendo essa operação para tentar orientar, alertar e fiscalizar os motoristas que não estão de acordo com a lei. Eu converso agora com o agente da Polícia Rodoviária Federal, Rafael Ramos, para falar um pouco sobre essa operação. Bom, boa tarde. A operação já começou desde cedo e, diferente do último feriado, a visibilidade insiste ainda, só que agora é um fator diferente, né? Boa tarde. Sim, boa tarde a todos. Nós já estamos na operação, começa hoje, vai até segunda-feira, onde nós vamos estar aumentando os nossos esforços para garantir a segurança nas rodovias. E, realmente, há um pouco tempo atrás, haviam queimadas e o problema da visibilidade era a fumaça. E, agora, a gente já pode notar hoje cedo que a Nápoles estava toda envolta em neblina ou serração, a visibilidade estava bem baixa. Então, isso é um fator para redobrar a tensão do motorista, chuva também, caso ocorra, para que ele se faça visível com o farol aceso e também diminua a velocidade, porque o tempo de resposta fica prejudicado com esses problemas de visibilidade. O que a Polícia Rodoviária Federal vai estar de olho nessa operação? Sim, os maiores problemas nossos são velocidade, que ela acaba causando saídas de pistas, capotamentos que levam a óbito, a feridos. Também, com relação à alcoolemia, as pessoas têm que evitar essa questão do álcool e direção. O motorista também deve estar em bom estado, até de físico, para que não engira nem medicação, que venha prejudicar a sua atenção, porque o trânsito de rodovia é mais rápido que o da cidade e exige mais atenção. E também mais policiais fazendo fiscalização estática para olhar equipamentos obrigatórios, as condições do veículo e do condutor. Esse é um feriado um pouco maior, porque teve o dia do servidor público na última quarta-feira, mas aqui no estado foi transferido para essa sexta-feira. Então, é um feriado que já começou muita gente viajando ontem, na quinta-feira, e emendando aí até a segunda-feira. Então, movimentação maior é o que a PRF espera nesse feriado, né? Isso, uma movimentação maior, então a gente coloca mais policiais, mais viaturas, para que consiga alcançar o maior número de pessoas. Nosso intuito é garantir a segurança nas estradas. Então, a gente orienta os motoristas e se algum insistir em infrações de trânsito, infelizmente a gente autua também e tenta corrigir o que há fora do normal. Vale lembrar também que são cuidados não só para o feriado, né? A Polícia Rodoviária Federal, ela fiscaliza, além do feriado, só um reforço maior nessa época, né? Isso, nós só aumentamos a quantidade de policiais para alcançar o maior número de pessoas. Mas a fiscalização é diuturna, vendo a condição do motorista, do veículo, garantindo que todos vão e venham com segurança, saiam todos vivos. Muito obrigada pelas informações. Boa operação para vocês, bom trabalho também. Obrigado, uma boa tarde a todos. É isso, Luares. As pessoas têm que tomar cuidado mesmo, independentemente se é feriado ou não. No feriado, a atenção redobrada, porque o final de semana deve ser de chuvas intensas em várias partes aí do estado. Então, a pista molhada aí pode acabar provocando acidentes. A atenção dos motoristas em todas as rodovias, principalmente aquelas que levam às cidades turísticas do estado, né? Isso porque a PRF vai estar nas rodovias fiscalizando sim. Voltamos ao estúdio.